Bom dia, dá bom dia galera, dá bom dia, dá bom dia, bom dia, bom dia galera, colo, colo, o que tu tá comendo? Não, não, ele tá dizendo não, tô fazendo um omelete aqui pra ele, bom dia galera, ó, Masterchef, agora tem que recolher os aqui, vou o omeletinho, o Kawan, a Tassi, vamos lá pegar um prato, ô Kawan, tu tá comendo no prato? Qual prato que tu tá comendo? Tu tá com o prato do Mickey? Qual prato que é? Ele não quer falar, não, não Ó Kawan, ó, eu vou tomar um chá que é pra relaxar e ficar de? De boa Você fala, eu vou tomar um chá que é pra relaxar e ficar de boia Bocão Bocão Tu tá escovando, ô? No dente No dente, isso aí Que vento gelado, gente, que gelado esse vento, ó, parece que ele corta Arde Que frio Que frio, cara, que frio, meu Deus do céu, mostra a luva pro pessoal Que luva linda Não, essa não, essa não é de botar na boca, né? É luva de que? É Luva de? É Inverno Inverno, isso aí Meu Deus, hoje esfriou mais do que os outros dias O vento parece que corta, sabe? De arde Vamos lá, mais um dia aí de fisioterapia Nós vamos na cidade de Passo Fundo hoje Cauã vai ir na Na Duda e na Samanta, né? Hein, Cauã? É É Ventinho gelado, né? Tudo psicológico Aham Meu Deus Ah, ontem a gente fez uma live aqui no canal Quero agradecer ao pessoal que acompanhou Fiquei mais de hora conversando ali, foi bem legal Foi bem legal, quero fazer mais seguido também Pra nós trocarmos uma ideia, conversar O pessoal vai fazendo perguntas ali A gente vai conversando Algumas outras coisas que a gente acaba não falando aqui no canal Porque não vem na cabeça, né? E aí ali na live a gente pode ir conversando Fiquei o quê? Uns Uma hora e vinte, uma hora e trinta Eu acho, conversando ali, foi bem legal Bem legal Então agradecer ao pessoal que tava lá acompanhando Ninguém tá indo, ó Tão tudo esperando Pra ver o que que é Ali, ó Ali, no canto No PRF Lugar bem estranho pra estar aqui, né? Uhum Bem na faixa do Mais um minutinho passou Aqui eu olhei no Waze Tava marcando três carros de polícia Um dia Só que deu acidente Não era PRF parado ali O asfalto aqui Ele tá muito ruim Meu Deus do céu Por causa da chuva Abriu o buraco Parelho, ó Pode olhar aqui, ó As manchas Toda vez que a gente vem pra Vazfuna Que foi, meu amor Toda vez que nós viemos pra Vazfuna Tem gente no meio do asfalto arrumando, né? Porque daí eles pegam os pins e jogam pra dentro ali Mas isso chove de novo Tá chovendo direto E sai tudo fora Mas tá muito ruim no asfalto aqui Abriu cada cratera Que tá louco Tem que cuidar Chegamos Mais um dia Agora vamos achar um lugarzinho pra estacionar aqui Olá É, nosso lugar de sempre está vago Vou pegar e fazer uma plaquinha com o nosso nome e colocar ali Daí ninguém estaciona Onde é que você tá, Anny? Elevador, né? Um mentinho de pesquinha aqui Aham Tem as coisas ali que Empurrar o ar gelado Ele adora andar de elevador, nunca vi A doi Tu gosta, hein? Quando a gente chegou Sua manta, né? Aqui em Passo Fundo é bem mais frio que não me toque Bem mais frio Vim pegar uma colher pro caô A Tassi pediu Nem sei pra que que é Mas ela pediu pra mim buscar ali Nós encomendamos a marmita A gente sempre vem em Passo Fundo Encomenda a marmita Daí comemos na caminhoneta Mais em conta Que frio, gente Tô tremendo Só coloquei esse moletom E a camiseta da piscicultura Que é por baixo Tô com frio Hoje é... Como é que é a Laminuta? É, Cauã Hoje não vai ter massa Sem massa pro Cauã hoje Tava pedindo massa Agora é a Laminuta Pensa no frio Meu Deus Olha só Acho que não vai dar pra ver Mas tá garoando Aqui tá... Tem que ligar o limpador já Tá frio Nossa Até agora foi o dia mais frio que deu, né? Eu tô achando Pelo menos Meu Deus Pensa no gelado Dia bom pra lhe dar Secar um açude Selecionar uns peixes Dia bom Perfeito Fica bem perto aqui De onde o Cauã faz a fisioterapia Bem pertinho mesmo Meu querido gelado Sabor Minas Marmitaria Pegar O Cauã faz a fisioterapia No CPV Centro Executivo Presidente Vargas E aqui fica bem próximo Só na mão Duas marmitas Eu que sujeira Da bichinha Olha só Nós lavemos a caminhoneta Só pra não encardir Porque é Tu lava um dia No mesmo dia sujo E tu já tá aqui, homem Olha o que o pai trouxe Olha o que o pai trouxe Que que é isso Marmita Ele tava dizendo O que que tu tava dizendo Antes que eu falasse Marmita Isso Marmita Deem uma olhada Nisso aqui, gente Olha só Malaminuta E o Cauã queria massa E a Ana falou Não vai ter massa Parece que eu tinha dinheiro Eu não tinha olhado O que que era Maionese de massa Agora vai começar isso Mas Malaminuta É muito bom Cadê os Engarfarca? Tá naquela sacolinha Que tu pegou Aqui E esse vai ser nosso almoço Laminuta dentro da caminhoneta Depois partiu Pra não me toque E daí tem que vestir o Cauã É, daí a gente troca a roupa dele Pra ele Botar o uniforme da escola A calça ele já tá Agora falta só O resto, né Cauã? Não quero dizer nada E nem deixar vocês na vontade Mas tá muito bom Eu falei pra Tati Vocês podiam fazer A laminuta Todo dia Muito bom Tá bom, Cauã? Bom, né, cara? E veio até a massinha O Cauã adora a massa Adora Almoçamos O Cauã já tá na cadeirinha Vou colocar as luvas Hoje tá Tá extremo o negócio Luva É luva Fala que você tava de lu E tu tirou Meu Deus Em uma hora e doze minutos A gente chega aí na metoque Então chegar uma e Uma e onze Daí o Cauã já vai na escola Vou ter que até Mandar os parabéns Pro cara da marmita Porque hoje Bah, hoje tava bom demais Tava fenomenal Meio Deus Pessoas vidro Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha as luvas do Cauã. Tu tá usando a luva do pai? Não, pai. É? Parece o albôminévo, homem das naves. Tu quer dirigir? Fala que tu molhou tuas luvas, não vai poder usar tuas luvas hoje. Fica botando na boca, né? Ele tava pedindo pra colocar, só que daí ele botou na boca antes, aí tá toda molhada, né, Calão? Fala que tu gosta de luva. Agora eu tô com a luva do meu pai. Vamos pra escola? Vamos lá? É uma e... Uma e quinze, né? Então vamos levar ele ali. É, passou a tarde inteira. O Cauã tá aí de volta, né, cara? É. Luva. O quê? Luva. Luva? Tu vai aonde agora? Onde que eu vou vai? A casa. Pra casa, né? Vamos pra casa. Hoje passamos o dia inteiro na cidade, pra cima, pra baixo, resolvendo os... Como dizem, os pepinos. Agora nós vamos pra piscicultura. Passou o dia inteiro, muito frio, garoando. Peguei os... os blocos ali na cooperativa. E vai ficar assim, ó. Tu não consegue enxergar a paisagem longe. É tudo branco, tudo branco. Tem que... Vamos lá na mana, tem que pegar teu bloco a varela, chega em casa. Aonde que tu vai agora? A prima. Qual prima? Eita. E o nome da outra, como é que é? Como é que é o nome da outra? Não. Sabe sim, Martina, fala. Martina. E o que que tu vai fazer lá? Não. Não? Tá com essa mania de falar não. Ele pergunta as coisas, ele sabe, né? Mas ele... Não. Não. E se insiste muito, ele... Não! Ele fica bravo dele. Aham. Ele fica bravo. Vamos levar o carro ali e ver as primas dele. Ele adora. Ontem ele queria ver já. Ontem ele tava... A gente foi na Eco de manhã, ele foi pedindo das primas. Aí da tarde ele pediu das primas também, a gente ia ali. Só que por fim não deu pra ir. E ele ficou pedindo das primas. Não, meu Deus. Se eu não fosse hoje, ele ia ter um treco, né? A pipa. Ó, alegria. A pipa. A pipa isso e a pipa atina. Agora fala assim, pessoal, se inscreve no canal. Mostra quem é você. Não. Ninguém tá te vendo, ó. Não larga? Tá. Só segura. Fala assim, ó. Como é que é teu nome? A pipa isso e a pipa oca? Eu disse que não é. Vem cá, pitoquinha. Olha aqui, ó. Olha lá você, ó. Tá vendo, ó? Mostra o presente. Mostra o teu presente, Martina. Mostra o presente que você ganhou. Mostra o que tu ganhou. Essa é a Tina, a Martina. Manda um beijo pro pessoal. Manda beijo, ó. A Martina tá com vergonha, ó. Ela não quer mandar beijo, ó. Ó, e aqui tá outra prima do cabelo. Manda um beijão pra galera. Beijo. Aí, ó. Tem que pedir pro pessoal se inscrever também, né? Como é que se fala? Se inscreve, galera. Se inscreve, galera. Ai, nem parece o buracão, né? Nem parece o buracão que conheço. Ó, se inscreve, deixa o like. Fala. Se inscreve no canal pra ver que tá legal. Aí, ó. Isso. Isso aí. Parabéns. Agora tu vai ser assistente do Dino. É, quando tu ir lá em casa, daí tu vai ficar gravando e o Dino vai trabalhar. Pode ser? Fala olhando pra cá. Eu vou ir também no Ciclo. É. Fala que tu gosta de andar no Triciclo, né? Boninha. Quando tu vai lá, entrar no Triciclo. Dada da mãe, sei lá. Vem cá, Pitoquinha. Vem cá. Segura, então. Mostra a mana ali. Mostra a mana. Não. Deixa eu não pegar assim. Agora tá podendo. Tá podendo agora. Aí, ó. Tá podendo pra você. E aí, pessoal. Mais ou menos essa é a nossa rotina do dia de hoje. O Cauã vai dormir agora. Aqui tá tudo escuro. Ó as luzes do quarto. Cauã. Manda um abraço, pessoal. Abaço. Abaço e beijo. Você vai nanar agora, né? Não. Não precisa fazer beijo, meu. Então, manda mais um beijo, pessoal. Mas tu é vazio, né? Mas tu tá louco. Então, até o próximo vídeo. E o forte? Abaço. Abaço. Deixa o Cauã dormir. Ele chega em casa. Janta e vai dormir. Ele cansa bastante. Gente, depois agora o que aconteceu? Ele teve umas crises convulsivas faz uns dois meses. E aí, ele pegou duas gripes seguidas. Então, a gente ficou, tipo, bastante tempo ali naquele, sabe? Tipo, a gente não conseguia mais evolução. Olha só. Quem conhece? Isso aqui é sobremesa de abacato com laranja. Então, a gente ficou meio que dois meses ali estagnado na mesma coisa. Até piorou um pouquinho. E a gente não tava conseguindo mais fazer as fisioterapias direito, as coisas. E agora, essa semana, semana passada, metade da semana passada, e essa semana, ele tá muito bem. Meu Deus do céu, tá... Sério mesmo, tá outra criança. Ele tá bem... Tá falando bem mais. Parece que, tipo, virou uma chavezinha, sabe? Que ele tá progredindo bastante. Ele tá bem legal mesmo. E aí, até hoje, na Físio, ela... Físio e Fono comentaram que ele tá muito bem. Muito bem. Tavam bem felizes com o desempenho dele lá na escola também. Nos últimos dias, ele tá... Nossa, nota 10. Nota 10 pra ele. E aí, vamos... Como disse, cuidar o máximo agora pra ele não pegar uma gripe, não pegar nada, né? Deixar ele ser bem quentinho. A gente mudou a alimentação dele bastante. Tanto que aqui, ó... Ele tava comendo, ó... Desculpa a minha tosse. Tava comendo arroz com feijão. E tem mais umas coisas que coloca no meio ali, umas farinhas, uns negócios, pra ele ganhar peso e aumentar a imunidade. A gente tá cuidando bastante da alimentação dele também. Isso tá ajudando bastante. Nós estamos querendo fazer com que ele ganhe mais peso, né? Mas isso, claro, que vai levar uns dias. Tem muita coisa que nem ele tem a paralisia cerebral. Então, as crianças, normalmente, elas têm uma seletividade alimentar bem grande. E o caô, ele tem. Por exemplo, ele não come coisa que... Tipo, pedaço um pouquinho mais duro, que tem que mastigar essas coisas. Ele é bem enjoado. Então, tem que triturar, tem que esmagar bastante. O feijão, se tiver feijão inteiro, assim, o grão, ele não come. Tem que esmagar. Então, tem bastante coisa que a gente tem que ir adaptando, assim, pra conseguir comer, né? Senão, vai só arroz mesmo. Arroz e massa. E nós estamos nessa... Tipo, pega um monte de... Ah, tem uns alimentos lá que tu tritura, coloca. Daí tem alimento que tu pode dar antes da fisioterapia. Tem alimento que não. Então, a gente tá cuidando bastante disso aí pra ver se vai dar uma ajuda, né? Porque, querendo ou não, a alimentação, ela é fundamental. É fundamental. Ainda mais pra ele que precisa aí fazer as físio. No demais, é isso aí. Quero realmente agradecer a todos que estão acompanhando. Vocês podem perceber aí que nos últimos dias a gente não conseguiu mais lidar direito com peixe. Fazer manejo, porque tá muito frio. Tá extremamente frio. Chovendo o dia inteiro. Então, a gente não tá fazendo manejo. Quarta, quinta e sexta. São três dias que eu vi ali que vai ser muito frio. Porém, vai ter um pouquinho de sol. Então, eu quero manejar alguns peixes. Vamos cuidar o máximo possível ali. Fazer um manejo bem cuidadoso. Pra não machucar os peixes. Porque nessa época de frio, se tu machuca o peixe, é muito difícil de curar. Então, a gente vai fazer uns manejos nos próximos dias. E eu vou tá aí mostrando pra vocês também. Se vocês estão ligados no nosso serviço. Quero fazer uma seleção de torna-sol lá. Selecionar elas que eu mostrei nos vídeos passados. Até mandei mensagem pro Evie colocar baixar o açude. Pra amanhã nós tá manejando eles. E aí vocês vão acompanhando nos próximos capítulos. No demais é isso aí. Muito obrigado. Quero convidar vocês a seguir o meu Instagram. Eu vou deixar aqui. Clayton__kiss. Vocês podem me seguir lá também. Pra tá acompanhando um pouco mais aí da nossa rotina. E claro, segue da Psicultura e as outras redes sociais. Ah, só um minutinho. Quero saber aí de vocês uma coisa. Quem que gosta dessa sobremesa aqui de abacate com laranja? Eu não gostava de abacate. Mas essa aqui é muito boa. A mãe fez hoje. Ela até mandou mensagem. Tu quer? Falei, mas na hora. Ela trouxe aqui, ó. Abacate com laranja. Pensa numa sobremesa boa. Isso aqui eu como numa sentada. Mas vou deixar um pouco pra táxi também. Vamos saborear um pouquinho no abacate com laranja. Pensa numa sobremesa boa. E antes, no demais. Muito obrigado a todos que acompanharam. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço.